Está no ar o bombando na rede! Hoje vamos mostrar os principais destinos de viagem que mais emagrecem e também os que mais engordam os turistas. Quem viaja, invariavelmente dá aquela escapadinha da dieta e volta pra casa com os quilinhos acima ou abaixo do peso, né? Mas pra começar, vamos aos lugares mais engordativos. República Dominicana. Punta Cana talvez seja o destino mais tradicional. Os resorts da Ilha Caribenha são repletos de atrações gastronômicas regados a mamarruana. É uma mistura de rum com raízes e ervas. Quem resiste? Na Turquia, evite o marmares, caso você esteja determinado a perder peso, claro. A cidade turca não é famosa entre os brasileiros, mas é destino tradicional para os ingleses. Os resorts por lá são fartos em comidas calóricas que farão o ponteiro da balança irem às alturas. Cancún, no México, terra de mar azul. Resorts bem equipados e vida noturna agitada. Cancún é um dos lugares queridinhos dos brasileiros. Aqui não tem jeito, hein? Com uma rica gastronomia, Cancún é uma perdição pra quem decide perder uns quilinhos. O país natal de Bob Marley é um vilão para as dietas. A Jamaica está em quarto lugar no ranking dos lugares que mais engordam no mundo. Também não é pra menos. Com uma vista linda como essa e repleto de boa comida, fica impossível dizer não às gulodices, né? Mas nem tudo está perdido. Em nossa lista, separamos os lugares onde os turistas mais perdem peso. Você pode não acreditar, mas Nova York é uma das que mais ajudam na perda de peso. Mesmo sendo o paraíso da pizza, dos hot dogs e restaurantes caprichados, Nova York é apontada na lista como a cidade que menos engorda o turista. A explicação talvez seja as longas caminhadas que os turistas fazem pra conhecer tanta coisa por lá. Bali é o paraíso dos surfistas e dos amantes da vida noturna. A ilha foi mencionada por mais de 10% dos turistas que relataram a perda de peso ao visitar a cidade. Essa é a Tenerife, na Espanha. Ela é famosa por ser a maior das ilhas canárias e também pelo carnaval semelhante com o nosso. Talvez seja por isso que boa parte dos turistas afirmam que perderam peso ao visitar a ilha. Será que o samba no pé faz perder calorias? Para finalizar, Roma na Itália. Aqui rola solto sorvete, massa, pizza e muito vinho. Parece bizarro, mas a capital italiana, considerada por muitos um sonho de viagem gastronômica, foi lembrada muitas vezes como destino de férias em que se perde muito peso. O motivo seria o mesmo de Nova York. Longas caminhadas para conhecer cada cantinho dessa cidade tão linda. O Bombando na Rede fica por aqui. Até a próxima!